Nós vamos cantar a canção que se chama Som do Céu. Som do Céu. Composição minha também. Como é que o Som do Céu nasceu aí, Prócio? Nasceu na minha cama, de manhã. Glória a Deus. Eu escrevi essa canção, ela não ia entrar no CD, mas de jeito nenhum. Essa canção tem que estar no CD, que assim como ela abençoou minha vida, vai abençoada de muitas pessoas também. Amém. Titulou ela como Som do Céu. Som do Céu, vamos lá, vamos louvar todo mundo junto. Vamos louvar o Senhor aí. Caminhar com Ele, é o que eu mais quero. Enfrentar o mar, andar no ar, com Ele. Eu preciso confiar, com Ele vou ganhar. Ele é assim, perfeito. Caminhar com Ele, é o que eu mais quero. Caminhar com Ele, é o que eu mais quero. Não posso negar, jamais me fez cantar. O som do céu, andar na luz. Seguir teus passos, seguir teus passos, estar com Ele, estou seguro. Eu preciso confiar, com Ele vou ganhar. Ele é assim, perfeito. Não posso negar, jamais me fez cantar. O som do céu, andar na luz. O som do céu, andar na luz. Seguir teus passos, seguir teus passos, estar com Ele, estou seguro. Amém. 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 Amém.